Olá, aqui quem fala é o Brian, e hoje você vai conhecer 5 carros clássicos mais legais que Paul Walker tinha em sua garagem. Mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir, se você ainda não é inscrito, se inscrever no canal. Então vamos lá conhecer os seus carros. Sua morte prematura chocou a todos em 2013, quando andava no lugar do passageiro da Porsche Carreira GT, onde a Porsche foi até processada por homicídio culposo. Mas a estrela da franquia de Velozes e Furiosos ficou no coração de todos. Mas antes de ir, o ator conseguiu juntar uma bela coleção de clássicos. O seu 1969 Yenco Super Camaro pertence a uma série limitada de carros que foram construídos pelo dono da concessionária e piloto de carros de corrida, Dom Yenco, como uma maneira de contornar os limites corporativos que a GM havia colocado no tamanho e na potência do motor do Camaro. Este carro batia de frente com o Mustang e tinha um motor de Corvette V8, com 450 cavalos de potência. Além disso, o carro tinha capô de fibra de vidro, suspensão mais pesada e diferencial traseiro personalizado. Ele também tinha uma BMW E36 M3 Lightweight. Apenas 126 existem no mundo. E Paul possuía não um, mas 5 M3 E36 Lightweights. E como o nome sugere, eles pesavam cerca de 200 libras a menos que um M3 E36 normal. Sua versão normal já era uma fera na pista, então você pode imaginar o quanto eles seriam melhores. Um dos M3 de Paul tinha apenas 7.500 km rodados, e por isso arrecadou 385 mil dólares em um leilão. Mas achamos que vale a pena para um carro tão raro e incrível. Paul era mesmo fã do Camaro e tinha outro em sua coleção, o Pro Touring Chevrolet Camaro LS7. Esse fez história entre os carros americanos. Ele é um Touring especial e tem um motor V8 que pode produzir até 500 cavalos de potência. Esse muscle car se destaca na frente de esportivos europeus e japoneses. O Mustang Seilin SA10 também fazia parte de sua coleção. Esse carro foi construído para comemorar os primeiros 10 anos de modificação dos Mustangs. Existem apenas 9 deles no mundo, então é um dos dos Mustangs mais raros do planeta. Todos os 9 Mustangs Salim pareciam iguais do lado de fora, mas todos tinham peças personalizadas sob o capô, detalhes internos e transmissões diferentes. E para fechar, mais uma BMW. A BMW M1. Este que foi o primeiro carro M do fabricante alemão, o que torna, no momento, este carro um dos mais icônicos e colecionáveis do mundo. O M1 e o i8 são os dois únicos BMW com motor central. A BMW M1 é basicamente um carro de corrida feito para as estradas. E esse M1 de Paul tem a clássica pintura branca com as cores de carro de corrida da marca M. Todos sabem que o ator era apaixonado por carros, não só na franquia de Velozes e Furiosos, mas também em sua vida. E você, por qual destes carros você também ficou apaixonado? Diz aqui nos comentários e até o próximo vídeo.